Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel, tô indo para vocês, mais um vídeo de Minecraft Aventuras. E pessoal, eu tô aqui com shaders e eu coloquei na dificuldade normal, porque eu ativei o equipe de Venture 2, né? Que agora eu aprendi o comando que tem por M-Hully na frente. Tanto normal, então assim que eu entrar no Nether, pode ter um Gat esperando lá. Por isso que eu fiz um marco aqui, eu tinha flecha, uma escala doce da Uzi. Vamos, né? Porque eu não quero que esse vídeo seja muito grande, porque... É... Minha... Ai. Ai, meu Deus. Minha memória tá muito... Tá meio baixa, sabe? Ai, meu Deus. Minha memória tá muito medo, gente. Peraí, vou marcar aqui. Aqui é o portão. Não, virilha! Ah! 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 Tá lagando um pouco. Não é mesmo pra mim, bata. Vai, 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 rápido. Rápido! 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 vai 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 bote nele bote é pra eu bater amca cadê? lá vai ai cadê? cadê? ah paco cadê? ah vai daqui ah não ai paco eu vou morrer cai na frente cai na frente olá vai embora eu tô vendo que acabou hahaha galera ai meu deus tá é tá no Tá galera, vamo lá Eu sou uma player Corajosa Ou não Cadê você? Cadê? É a vida mais Tcharam Eu não perdi os ítems Eu não perdi os ítems Eu não perdi nada Desculpa pelo barulho Ok, vamos continuar Nossa aventura Ok, eu quero que esse vídeo tenha pelo menos 5 minutos Porque, né, tudo bom Minha memória não tá muito boa Tá bom, vamo lá Vem cá, vem, vem Agora vocês vão ver Vem cá, vocês vão ver agora Quem que manda? Ah, né, como vocês tão pequenos Quero ver vocês me matar agora Vai Vai Mata Ai, eu sou muito ruim no PVP Corre Ah, vai Vocês não vão me vencer, Magman Kubis Ah 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 Vai Morre Morre Não Morre Não 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 De acordo com a polícia Já haviam sido presos por crimes relacionados à exploração sexual de crianças Olha ali o zumbi pigman Eu gosto Ok galera Bom ali tem o zumbi pigman Que bonitinho O zumbi pigman Eu me desversal Pessoa com o zumbi Eu vou ir ganho Ok galera Eu vim aqui pra cá E eu lembro que eu vi uma coisa preta Aqui eu não Desculpa novamente pelo barulho Aqui galera Tá bem ali Deixa eu comer aqui um pãozinho Diga nos comentários Se vocês querem Que a série Que a série Não seja assim no pacífico Porque daí Vira mesmo uma aventura Porque a gente não tava assim Uma aventura Cadê o negócio preto Que eu vi aqui Ai cuidado com a lava Ai meu Deus Cadê? What? Tem um negócio preto ali Olha gente Tá muito perigoso Depois eu vou marcar Vou até marcar aqui Com a caixa Tá bom Vamos voltar Mas bom galera Foi isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Diga nos comentários Olha o que vocês querem Que a série É Continuem sendo Na dificuldade normal Porque não pode ser Como eu tava tendo Nenhuma aventura E assim até que é legal Eu tô meio ruim No PVC Então eu passo Meio que vergonha Tudo bom Deixa seu like Se você gostou Tchau tchau E até a próxima Tchau